ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de comunicação. Filas e reclamações no primeiro dia de matrículas na rede pública. Mães dormem na escola com medo de perder a vaga. Nova tarifa, reajuste da passagem de ônibus aprovado no fim de semana pega passageiros de surpresa na segunda-feira. Mas reajuste, conta de água sobe pouco mais de 3,5% em Manaus. Futebol, São Raimundo e Nacional abrem temporada de jogos com amistoso. E o Tufão começa o ano com vitória. E ainda as belezas de uma praia na vila de Paricatuba, que tem atraído muitos visitantes. O Jornal em Tempo dessa segunda-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. O primeiro dia de matrículas na rede pública de ensino foi marcado por muita reclamação. Teve mãe que decidiu dormir na fila com medo de não conseguir uma vaga. Este ano são 73 mil novas vagas para a rede pública. Em relação ao ano passado, o aumento é de 10% para as escolas do estado e 6% para as do município. Neste primeiro dia de matrícula dos alunos do ensino infantil, a fila já era grande em muitos colégios. A gente chegou até desde ontem, desde 9 horas de ontem e tem gente que chega, já sai e vai lá para a frente. Todo mundo daqui para lá chegou ontem e tem gente que vem lá de trás para ficar lá na frente, furando fila. Na zona norte, alguns pais chegaram na manhã de domingo e dormiram na fila, tudo para garantir uma vaga. Nós não sabemos que horas que nós vamos sair daqui. Desde 4 horas, muita gente está aqui. Segundo a Seduc, para agilizar o atendimento, um pré-cadastro pode ser feito pela internet, o que não garante a vaga. Cristiane fez o processo em casa e para conseguir matricular o filho de 4 anos, chegou bem cedo. Só tem um C6 aqui e a maioria das pessoas que moram aqui vai tudo para lá. Se não ficar aqui, a gente vai pegar num lugar longe, vai ter que pagar passagem para levar os meninos. Aí tem que chegar cedo, sim, se não chegar a gente não consegue. As matrículas podem ser feitas em mais de 600 postos do Estado. Na rede municipal, as aulas começam dia 6 de fevereiro, já nas escolas estaduais, no dia 4. Mas em algumas, podem ter atraso, porque 20 unidades ainda passam por obras. As escolas trabalharão apenas com transferência, ou seja, o aluno começa numa escola, às vezes não perto da sua casa, e quando a escola nova abre, o aluno que estudava longe da sua casa vai poder vir para essa escola que está próxima. Dúvidas sobre matrículas podem ser esclarecidas no site matriculas.am.gov.br. Amanhã é a vez dos alunos dos ensinos fundamental e médio. O prazo para matrícula na rede pública de ensino termina nesta quinta-feira. E a correria nas livrarias é grande. São os pais em busca de economia, mas os preços estão altos, principalmente dos livros. O reajuste foi cerca de 10%. Esta farmacêutica sentiu a diferença. Aumentaram dois livros na lista dele e realmente ficou mais caro. A Ana também pagou mais caro que no ano passado. Dessa vez foram R$ 1.600,00 só em livros para as duas filhas, que estão na quarta série. E olha que ela se virou para descobrir o menor preço. Eu pesquisei, né? De uma livraria para outra. Então a gente tem que estar correndo atrás, porque senão fica até mais caro do que pagar a escola. Mas nem todo mundo tem tempo de pesquisar. As aulas começam daqui a nove dias. Para muitos pais, é mais fácil comprar tudo num só lugar. Eu já venho porque aqui já tem quase todos os livros, né? Aí eu já venho direto e compro. É preciso ter cuidado. Nas livrarias, a variação de preços chega a 80%, segundo este economista. E uma das dicas para gastar menos é conversar com outros pais e investir no reaproveitamento de livros. Pesquisar, usar o WhatsApp para ver entre os outros pais como é que estão os valores, aonde é que está o valor mais barato. Você pesquisando e buscando o valor mais barato, você consegue economizar. Este gerente de livraria garantiu que este ano não terá mais reajuste. Na verdade, este reajuste dos livros aconteceu em setembro ou outubro do ano passado. Então, já repassaram para a gente e também os livros não vão mais aumentar. O livro que teve o reajuste já vai permanecer até setembro deste ano. Lembrando, se o orçamento estiver curto, os livros são prioridade. Dependendo da série, chegam a representar 90% da lista de materiais escolares. A seguir, mais um soldado da PM é baleado durante um assalto na zona sul da capital. E ainda, outro reajuste. Ponta de água vai subir em Manaus já já.